Farmácia Popular completa 10 anos e mais de 38 milhões de pessoas são atendidas. São quase 35 mil farmácias em mais de 4 mil municípios. Uma cena que se repetiu 38 milhões de vezes nos últimos 10 anos. É o número de usuários no período do programa Aqui Tem Farmácia Popular. A iniciativa garante o acesso de graça a 14 medicamentos como para hipertensão, diabetes e asma. Esta dona de casa retira remédios para ela e o marido todo mês e sente no bolso a economia. É 30 e pouco medicamento que a gente compra, 35 né? Se eu tomo duas caixas por mês, quer um de 50 ou de 50, aí você faz a contabilidade. Entre eu e meu marido a economia é grande, muito, muito. Além dos medicamentos de graça, o programa oferece outros 10 remédios com até 90% de desconto. São para rinite, dislipidemia, mal de Parkinson, osteoporose, glaucoma, contraceptivos, além de fraldas geriátricas. O programa, além de tudo, ele tem a parte social dele, né? Que tem várias pessoas que não podem pagar os medicamentos e tem a procura e traz o cliente para a loja também, que acaba ajudando em outras coisas no movimento da empresa, né? Em 10 anos, o Aqui Tem Farmácia Popular ampliou a rede. Atualmente, são 34.682 drogarias conveniadas em mais de 4.400 municípios, incluindo as particulares, que também estão credenciadas ao programa. Em média, por mês, 9 milhões de pessoas buscam os medicamentos, principalmente na faixa etária a partir dos 60 anos. Só para hipertensão e diabetes, a distribuição de medicamentos ultrapassa 9 milhões de unidades por mês. Para retirar os remédios, são necessários documento de identidade, CPF e receita médica com validade de 180 dias. Para contraceptivos, a receita vale por um ano. O nosso papel aqui é de garantir que o programa continue fazendo o que ele conseguiu fazer nesse último período. Do ponto de vista do número de atendimentos, do ponto de vista da velocidade com que o paciente, dentro da farmácia mesmo, sendo um sistema autorizador, em que entra uma informação lá na farmácia, ela bate aqui no DataSus, aqui no Ministério da Saúde, retorna aprovando aquela venda. Esse é um tempo muito pequeno e essa é uma das principais conquistas do programa.